Bom dia grupo, você que acabou de ver o vídeo da pior churrasco, estamos começando o melhor churrasco. Você não viu ainda? Vai lá ver o pior churrasco, foi sensacional com a Rafinha. Agora estamos aqui com o mestre Cuca que trouxe todos os seus equipamentos. Como você já, eu não sabia que ia, 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 ia já começar? Não, não, eu trouxe muita carne, mas aí a gente só faz uns pedacinhos para degustar e experimentar. Fechou. Então ele vai mostrar o que você trouxe. Não, 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 aqui ó. Porra! Ele tá falando que não vai usar o que quer ele. É, eu trouxe muita coisa, mas como você disse que ia ser só um negócio, eu vou usar só o 10% do que eu trouxe. Então vem aqui, então tá bom. O que eu trouxe foi isso aqui. Tá bom? Ele não para. Olha isso, moleque, quanta peça, quanta carne aqui. Ah, olha que coisa mais bonita. E aí Rafinha, você tem as morais de preparar isso, mano? Meu chapa, eu não quero queimar uma carne de 78 reais. É 78 reais o pedaço. Só o pedaço. É só o pedaço, não é o quilo. 60 reais o pedaço. 30 e 39 o quilo dessa carne, irmão. 30 e 39 o quilo, mano. Eu queimo carne de 10 reais, imagina essa. Olha como ele tá vindo. Já colocou o queijo quálio, o queijo quálio. Ele começa com aquelas coisas pra encher a rapaziada, pra não gastar tanta carne, entendeu? Ele mete o queijinho quálio e a linguiça. Tem que degustar várias coisas no churrasco. Não, então tá bom, quem quer comer isso, eu como. Não, eu quero comer tudo, eu quero ver essas carnes aí. Não, meu amor tá com fome, meu amor, volta aqui. Pra gente comer bastante. Aproveitar que a gente nem comeu a nossa. A gente come só dele. Olha o delião, como ele vem. Jura carne. O que é isso aí, Dani? O que você vai jogar aí pra nós? Olha essa picanha, irmão. Olha essa picanha, eu nunca vi esse corte. Eu corte, tá vendo que ela é picanha assim. E como que você prepara? Faz o sal ou sem sal? Sem sal. Sem sal. Sem sal. Sem sal. Olha como tá ficando a grelha de aqueia. Sem sal. É, a grelha tá ótima. A grelha já tá funcionando. Tá daquele jeito. Só o brasinho aqui, tudo tente. É, eu gosto assim, sem chama, tá ligado? Muito bom. Vamos botar esse também. Meu Deus do céu. Rafa, ele vai colocar o de 60 reais aqui, cara. Tô preocupado. É, eu vou ficar acompanhando pra eu não queimar na próxima. Demorou. Sem sal também, vai colocar um sem sal. Olha o cheiro. Olha o cheiro. O cheiro de poder, ele abriu. Desligou. Desligou o freezer. Caraca. Desligado, desligado. Desligado, né? Pra ficar no azul, né, Dani? Tô te sabendo. Olha, colocou o vental, mano. Vixe, mano. Tá maluco, cara. Caraca, tô preocupado aqui, cara. A batalha de churrasco vai ser a mais tensa do canal. Então, é. Não desafia se não for batalhar. Olha como tá aqui, ó. Isso daqui é um dry age, mano. De 30 dias, memorizado muito bem. Ninguém desafiou. O Corpo. Ele já veio pronto. Pra mim, foi pro meu desafio. Não. Tá boa a temperatura, Dani? Tá suave. Mas como esse lado aqui tá meio sem carvão. Quer colocar mais carvão? Tem que se preocupar com esse lado. Olha como ele tá vindo, cara. Tiozão do churrasco. Vira ou vai família médium? Vai família vira assim, pô. Olha como ele vem mexer nas carnes com a mão. Tô emocionado aqui, cara. Vai sair coisa boa. Aqui vai ser o melhor churrasco do Brasil. Aí, eu trago tudo, mano. Minhas tábuas. Não usa a tábua dos outros, né? Porque dá outro sabor. Não, nem é. Só mesmo pra falar. É a frescura mesmo. É a frescura do kit. Faca, picanheira. Entendeu? Você tem uma faca pra cada carne? Não. Essa aqui é especial pra picanha, porque ela é mais afiada, eu acho. Mais esticada. Essa daqui é mais pra corte de carne normal. Tipo, fazer uns cortão. Caraca, cara. Tô tendo uma aula aqui hoje. Vou fazer um curso com você, Dani. Opa! Ele não para de colocar carne. Tô preocupado aqui, amor. Não tem gente pra comer. Você tá preparado pra comer pra caramba? Pessoal já comeu o pior churrasco. Tamo comendo desde cedo já, hein, velho. Será que vai superar? Já é o segundo churrasco do dia, velho. Segundo churrasco do dia. Olha como ele vem com o queijo coalho. Ih, queimou o queijo coalho. Na batalha já ia ser treta já isso aí. Já ia, já ia. Já aquela queimadinha no queijo coalho. Colocou uns panguinhos assados. Na verdade, eu faço na frigideira o queijo. Cadê a frigideira? Mentira. Não trouxe a frigideira com o queijo coalho. Vai raspar. Ele trouxe a frigideira. Caraca, olha como ele vem, amor. Ele tem a frigideirinha do queijo coalho. Poxa, sensacional. Tô emocionado aqui, Dani. Mas essa graça tá boa pra fazer também. Tô presenciando um churrasqueiro de verdade. Mas tá boa essa aqui. Eu só vou prestar atenção que eu não fiquei de olho no queijo. Esse que é o problema. Você tá de olho nas outras partes da carne? Porque o Rafa esqueceu tudo. Não, aqui tá suave. Aqui é 3, 4 minutos de um lado. Depois vira do outro. Não, não tá suave. Já tem que dar a crostinha. Tem que dar a crostinha. Então fechou. Quando é a crostinha, eu viro ela. Agora tem que ficar de olho nesse queijo aí. Porque esse queijo, ele derrete muito. Ele derrete e cai lá embaixo também. Tem mussarelinha também defumada. Você curte? Curto. Eu curto também o provolone. Esse aqui pra você... Na verdade é o provolone. Falei errado. Ah, tá. Cadê o provolone, Vitinho? Tem o seu? Tem o provolone seu? Caraca, ele tem a cestinha pra colocar o provolone. Essa aqui é a provoleteira. A gente joga ele aqui e ele vai derretendo. Tem que ficar de olho nesse queijo, senão ele vai queimar de novo. Ó, esse provolone também é especial. É diretamente da fazenda lá dos caras. Ele vai derreter. Você coloca aqui e vai fazer o formato bolinha. Isso. Meu Deus. Ele vai ficar crocante de um lado e molinha de outro. Cara, eu não tô preparado pra uma batalha contra você. Por quê? Foi bom pra eu me preparar. É, porque assim, como eu te falei, eu não faço só a carne. Tem que ter todo o... Todo o kit, né? O espetáculo, entendeu? O espetáculo de fazer uma carne. É, queijinho, eu não sei o quê. Olha o queijinho lá. Olha o queijinho lá. Olha o queijinho aqui, ó. Já vou queimar de novo. Cadê o merda? Ai, tá suave, tá suave, tá maravilhoso. Tá suave, tá suave. Vamos ver como é que tá desse lado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho e vai sair a crosta. E o droid ali, tá tranquilo? Tá tranquilo também. Mais carvão? Se precisar, a gente tá aqui com você. Não, não, não. Menos carvão, senão vai ficar pegando fogo. Tá ótimo, a brasa. Caraca, ele veio todo preparado, cara. Fala pra mim, Dani. O que que tá acontecendo, cara? A questão vai ser a seguinte. A gente vai fazer uma batalha aqui na sua casa e vai fazer uma batalha lá na minha casa. Fechou. Porque são duas churrasqueiras diferentes. Vai ser dois episódios, então. Dois episódios. Aqui a churrasqueira brasileira convencional normal e a gente vai fazer lá na outra na parrilheira. Meu Deus, aí... Porque ela é difícil, mano. Ela é treta. Eu já vi que essa batalha eu vou passar vergonha. Tô ansioso. Vai ser legal esse vídeo. Vai ser legal. Uma aula. Tá saindo franguinho. Minha mina ama esses franguinhos aqui. Deixa bem passadinho. Deixa mais um pouco. Deixa tá branca ainda. Nossa, virou com a trostinha na picanha. E esse dryhead. Quero ver quando virar agora. Dá a mão também. Ó o pessoal tá sentindo o cheiro lá da casa. Uh! Ó, depois... Você tá ligado como é que faz? Oi? Eu vi ele. Ele não para de trazer coisa dele, amor. Ele trouxe a casa. Não, amor. Você viu quem tá aqui no canto? Ah, eu vi o Jacan. Sensacional. Fala, Danizinho. Mas eu gostei. Eu gostei daqui, viu? Gostei daqui porque é que ela não é muito funda. Fica tudo bem controlado, entendeu? Entendi. Você tá satisfeito aqui nessa casa? Tá satisfeito. É que a primeira coisa que o churrasqueiro tem que fazer é entender a churrasqueira. Impedir, sentir ela, como que ela vai estar forte ou fraca. Olha, sai o queijo pálido. Quero ver se vai ficar maravilhoso esse queijo. Ó, esse queijo ele tem gosto de leite. Só te avisando. Você gosta de leite? Gosto. É um queijo que ele é feito de leite. Corta em três pedaços o queijinho. Quer experimentar, Jenner? Esse é o momento. Brilha. Quero. Jenner, você vai ser a jurada agora. Se tá sendo o melhor churrasco que você tá comendo na tua vida, você tá pra corte. Queijo bom? Eu fiquei preocupado, ok? Eu fiquei dublindo assim. Se você ia agorfar, você tava muito feliz com ele. Impactada? Impactada. Caraca, que gostoso. Vamos comer aqui, vamos experimentar esse churrasco. Vamos ver aqui, cara. Vou pegar logo os primeiros cortes. Eu falei que tem gosto de quê? Muito bom. De leite, mano. Hum, muito macio. Você viu, explode, mano. Parece a mussarelinha que a gente compra. O provolonezinho que a gente compra. Falei errado. Olha o provolone, como é que tá? Como é que tá indo? Já tá fritando aqui, já forte. Animal, Danizinho. Você viu, né? Aí, Rafinha, você falou que aprendeu como saiu o queijinho aqui, ó, do Dani. Ele tem a tábua dele especial, cara. Irmão, olha a textura desse queijo, ó. Ó como ele vem desmanchando. Meu Deus do céu. Não, a gente ia colocar no nariz, assim, tipo índio. Gostou? Olha isso aqui, ó. É que assim, não é minha especialidade o queijo, entendeu? Não é a especialidade dele, Rafinha. Imagina a especialidade dele, que é aqui, ó. Picanha Zona Dry Edding. Mano, churrasqueira, você vê a diferença aqui, ó. Que ele tá com 30 peças e tá manobrando todas. O Rafa só tinha que cuidar da picanha aqui, hein, irmão? Tá pra queimando. Vou deixar mais um pouco, né? Deixar bem tostadinho. Tostadinho a panceta, né? Olha o queijinho, ó. Aí, o que você faz o queijinho? Deixa ele ali e depois você só raspa? Eu vou esperar ele fazer a crostinha. Ele fazer a crostinha e depois eu enrolo ele, assim, entendeu? Aí vira a bolinha crocante. Vira a bolinha crocante ali. Aí, como tá desse lado também, tá muito forte. O que a gente faz? A gente vai virar ele daqui a pouco. Puta, foi com a casquinha. Ah, tirei já. Show de bola. Cara, essa churrasqueira aqui tá a mais linda no mundo. Vou mostrar... Não, não vou tirar ainda. Na verdade, eu tenho que dar a dourada. Mas vou te ensinar um jeito pra você ver como é que tá a carne por dentro sem estragar a carne. Fechou. A gente pega ela, põe. Vai cortar ela na metade. Pega a sua faca especial. E aí a gente... Porque quando você corta na metade, ela tá suave. Aí você pode botar o dedo aqui no meio. Se você sentir que ele tá meio morno, tá frio, não tá pronto ainda. Não tá pronto. Se você botar no meio e sentir que tá quentinho, aí você fala que tá pronto. Caraca, que diferença. Que aula que tá dando aqui no canal. Mas ó, isso aqui já é o ponto pra mal. A gente continua pra... Continua pra dar aquela douradinha. É, exato. Pra ficar delicioso com crocância e suculência dentro. Mas você ter feito esse corte e não estraga o suco dela? Não, não. Não? Não, na metade assim não estraga. Show de bola. Aprendi com os caras do restaurante. Eles fazem isso. Tô confiante em você, cara. Eu só tô aprendendo aqui pra batalhar com você com altura. Confia, confia. Sente o cheiro dessa carne na tua casa. Só de vocês olharem. Olha isso daqui, moleque. Isso daqui tem 30 anos de boi aí, vibrado na marmorização. Depois 30 dias fazendo ópera e ouvindo ioga. Tipo isso. E ficando caro, né? Porque a carne é a mesma. O que você acha que o franguinho vamos tirar já? O franguinho já tá na hora. Ó. Minha amam essas asasinhas. Amor, olha o que saiu pra você. O franguinho que você mais ama aqui. Franguinho com queijo coalho. Olha, não para de sair. Não, tá suave, amigo. Eu acho que o bom é esse aí, Dani. Que não para de sair coisa da churrasqueira. E tudo com a diferente. E todo mundo ficando gordo. Fazer carne todo dia. A carne é proteína, pô. O problema é quando você come a gratidão. O problema é quando você come a gratidão. Ô, Jenny, cadê o ponto de alho, Jenny? Todo mundo já comeu. Muito bom. Já vai cortar essa daí? Eu vou deixar uma que eu gosto mais de alho ponto. Eu gosto de mal passadinha também. É, então eu tinha que ter tirado naquela hora. Se eu soubesse que eu gostava mais mal passadinha, eu tirava naquela hora. Poxa, ficou chateado. Eu não sei se as pessoas gostam do ponto que eu gosto, entendeu? Eu vou fazer no ponto que você gosta. Não, vamos deixar a gente inspirar. Esse é o ponto que você gosta? É, ó, essa aqui passou do ponto que eu gosto. Deixa eu ver. Essa daqui tá o ponto que mais ou menos eu gosto. Tá no ponto que você gosta. Mas ainda assim eu gosto mais mal passada ainda. Nossa, mas tá deliciosa aquela ali. E você vai deixar dando aquela descansadinha. Claro, senão o suco fica dentro da carne, entendeu? Entendi. Se você cortar agora vai sair tudo. Tá ligado já. Quem faz churrasco tem que saber. Tá ligado, Lucas? Eu aprendi tudo com o Dani, mano. Tanta vez que eu falo isso, né? É, eu nem sei, mas já sei do subconsciente aqui, ó. Tá ligado? Eu já deixo o tempo e tal. Que nunca fez, filha da puta. Aonde, velho? Amor, você quer um franguinho? Tá quente, chanquei. Cuidado. Franguinho pra você. Bem quentinho. Fica muito quente, volta pro pratinho. Pra ver o Dani como... Meu Deus, essa daí eu quero sentir o cheiro de longe. Deixa ela ali. Essa aqui vai ficar no ponto... No ponto que eu gosto, é. É, o ponto que você gosta? É, acho que sim. Você quer ver? Vai tá mal? Vai tá mal dentro. Vamos ver aqui. Nossa, sensacional. Gosta sim. É isso que eu quero. Eu vou deixar uma passar um pouco mais. Pra quem não gosta muito. Esse queimado ele é mais... Oxi, você acha que eu não sei como ele tá batando? O cara tá me tirando, tá me desrespeitando na minha arte. Eu queria muito ver uma batalha Dani. Dani e Lucas, moleque. Ia ser sensacional. Essa batalha. De churrasco. Batalha de churrasco entre vocês dois. Ia ser sensacional. Vai ser bom. Ia perder feio. Vou fazer batalha de outras coisas então também. O que é? Joga fortinade? Ah, claro. É. Mas você joga muito mais a quantidade que eu vou a churrasco por semana. É... Carlos. Saiu muita coisa. Muita coisa. Pera aí. Pera aí. Pera. Vou tirar esse aí? Vou. Quero ver como que é o mestre dos fatiamentos. É que eu tenho que ter a logística de gravar, entendeu? Tem que ir do outro lado. Ah, entendi. Ele taca até com a logística. Qual é que vai, Danizinho? Ó, tem um negócio que tem que tirar. O queijinho. Caraca, cara. Tá no ponto especial. Pode tirar agora? Tá pálida, né? Tá pálida? Tá doente essa carne, vocês viram aí? Não, mano. O jurado é muito ruim, né? Vem, Rafinha. Experimenta, cara. Cara, depois de ter feito o teu, vem comer o do Dani. Calma aí, calma aí. Calma aí que ele vai tirar a foto da Thumb agora. Cadê, cadê o... O cara vai tirar aquela foto do Queen, tá? Cadê o... Vamos tirar os queijinhos aí, senão vai ficar muito... Olha, tira os queijinhos pra não ficar ruim. Dá sim, dá sim. Ó como ele tira o queijinho. Tem a técnica. Pô, ele tá vindo com o restaurante pronto já, cara. Tô me sentindo numa churrascaria. Ele trouxe até a panela do queijo, mano. A forma ali, sei lá, mano. Ele pegou aquelas formas de gelo e colocou queijo. Agora é legal. É, mas é de porcelo, de sei lá, sei o que. Cerâmica. Cerâmica. Olha isso, cara. Ó como fica o queijinho, cara. A Esté comendo ali, ó, se divertindo. Ai, que lindo. Se divertindo. Se divertindo. Uau, que incrível. Olha o carguinho. Um sábado em família. Uau, já sei solo da tarde. Domingão, gostei. Por favor, experimente na minha sal. Cadê meu sal? Parece um cheeto. Não, experimenta. Isso quer dizer que ficou bom ou isso quer dizer que ficou ruim? Não, bom, bom, bom. Experimenta. O dry, o dry. Olha como ele tá vindo, o dry. Caraca, cara. Que por que é queijo? Pô, não, pai. Olha o cheiro dessa carne vindo de longe, cara. Cheirinho de freezer desligado, não ficou, não? Nossa. Cheiro de poder. Trinta dias, cadê o sal? É, papai. É o Capitão América. Caralho, o papai fazendo churrasco e sendo o pai ao mesmo tempo. Que homem. Olha, esse sal não é o meu sal. Ah, não é o teu sal. Não. Aí, jogou a desculpa no sal. Vai falar que ficou salgado. Vai ficar bom. Mas é que o meu sal ficou pra batalha mesmo. Ah, você guardou um sal só pra batalha? É que isso aqui, mano, não é pra ser assim, entendeu? Não é pra ser tão sofrido por sol. Olha aí, velho. Tá morrendo, diabos. Você veio, veio. Estupou a meia. Vai, caralho. Ó, e agora a gente dá uma mexidinha. Pá. Vamos apresentar ela. Vai sair falando a carne assim, meu Deus. Vamos apresentar ela pra ser, dryade. Agora, agora tira a sua foto pra Thumbia. Foto pra Thumbia agora, dele. Vai lá, Denizinho. Tô brincando. Experimentem. Vamos lá, velho. Essa é a dryade. Qual que eu vou começar com a batalha aqui? Não sei qual que é esse, cara. O que é esse? Perdeu o suco de abrir? O que é? Ah, esse aqui é o Akash, pra tirar. Ah, tá. Mas não é o meu sal. Ainda o meu sal vai... Não, mas tá maravilhoso. Olha o dry agora. Vamos pro queijinho. Queijinho cheetos. Vai ficar muito bem em você, gente. Amor. Experimenta uma carne de 30 dias de freezer. Desligado. Maravilhosa, amor. Parece docinha. Parece doce? Uhum. Muito bom. Vamos pegar uma aqui, ó. Lá vai o Rafa, que fez o melhor churrasco no último churrasco. Pior, né? Mano, não é o nome do vídeo pior? Então tem que falar claro, né? Na cara dele. Delicioso, Rafinha? Não, não tem nem como comparar, mano. Não é culpa que foi sua. Pega essas carnes pra mim que eu faço. Gostei? Caraca, vamos mudar o jeito de batalha no churrasco. Eu não faço nesse nível aqui, assim. Você vai chegar aqui, cara. Será que vai acabar? Eu tenho certeza que eu vou conseguir queimar até essa carne. O quê? Tenho certeza que eu vou conseguir queimar até essa carne, que é muito boa. Olha, ele tá completo, Rafinha. Olha aqui o que que veio. Meu barman colocando bolinha. Olha a decoração, cara. Olha a decoração que ele faz. Pede um drink pra ele que ele faz. Pode nos contratar aí, na moral, tá bom? Pode nos contratar aí, ó. O número tá aparecendo na tela aí, ó. Vitinho negocia. Vai aí, o Vitinho. Caraca, eu gostei, Vitinho. Caraca, tem que pagar a casa. Que equipe, mano. A minha equipe é o Rafa. A minha equipe, ó. Se vocês quiserem contratar a gente, vai no último vídeo. Vocês vão ver o que a gente fez. Eu vou pra comer, se vocês quiserem me chamar, porque eu não vou pra trabalhar não, velho. Não, tem a pancetinha aqui, ó. O louco, não parou. O meu nome? Eu fui filmar o drink aqui e perdi a panceta. Olha como tá saindo aqui, amor. Vamos experimentar a panceta, se é boa. Caraca, ele não para, cara. Que delícia. Hum, crocantinha. Tá gostosa, né? Tá, amor, mano. Essa aqui é a fucina do Devete também? Aham, claro. Claro, claro. Se não fosse, você não compraria. Ele não compra, ele não compra esse cênese, cara. Não joga o meu dinheiro em outro lugar, desculpa. Olha isso, cara. Fez um pacto com o Devete, não? Eu vou até, você vai ver. Não vou falar nada, amor. Não vou falar, teve que o futuro. Ah, porque aqui já tem o drink, man. Esse daí é pra quem, Vitinho? Só pra eu saber. Esse é da Vic, da Esté. E cadê o meu? Cadê o meu? É um gin. E cadê o meu? É um gin tônica. E cadê o meu? Eu vou fazer agora uma caipirinha de limão, né? De cabeça pra baixo, bora. Amor, qual que é o drink que você quer? Você viu que tá saindo ali pra Esté e pra Vic? Olha o brinde, olha o brinde de ano novo. Parece que ele tá comemorando ano novo aqui, cara. Aê, dez, nove. Obrigada. Olha o champanhe, hein? Caraca, não para. O que que saiu aqui agora? Esse aqui é o dry, esse aqui é a picanha ainda. Só que esse dry tá na texturazinha. Texturazinha, vou comer. Texturazinha, vou comer. Caraca, cara, pescou. Aí, o pão já era aqui, hein? E quem botou esse pó aqui, gente? O pão já era, ela ficou puto, ó. Quem botou esse pó? A coxão rasqueira dele, ó. Eita, ó. Eu sei que botou esse pó, mano. Olha lá, gente. Opa, mas eu vou colocar essa... Opa, a única coisa que o Rafa faz, mano. Olha o que que ele fez. Ela falou assim, coloca ali pra mim. Eu falei, ah, coloquei, eu não vi, pô. Mas não é só pra colocar, né? É pra cuidar do pãozinho também, ó lá. Coloquei. Não, ficou show, ficou show. Vamos deixar ele aqui, então, já que ele é pra colocar. Vamos deixar ele pretão, todos os lados. É verdade, vou tirar aqui. Mostra ele, eu vou fumar pra pedida. Enquanto isso aqui, vou filmar pra vocês o melhor churrasco. Caraca, valeu aí, Rafa. Da hora. Conseguiu fazer agora, vou colocar... Vamos mudar o título, vou colocar o melhor com o pior. Dá pra colocar na balança, assim, vai ficar assim, ó. Você quer qual? Probolone ou... Ele não tá. Au! Tá quente. Tá quente aí, ó. Mais panceta. Tem moldeiro. Vocês acharam que acabou, caralho, ele fazendo mais queijo aqui? Ah, esse queijo tem que ir embora, né? Tá ligado? Embora dentro do nosso bucho. Cadê o Rafa? Rafa, põe mais pão aqui, Rafa. Põe não, Rafa, você não vai estragar aqui. O Rafa não, pede pro Rafa não. Faz você, ô Gabba. O Rafa não. Desiste do Rafa. Já é o quarto pão que ele queima. Em dois, em dois pães. Em duas tentativas. Tinha dois pães, queimou quatro. Olha como é que o cara é, mano. Não, não. Ele botou três pães, queimou os três pães. Aí, primeira tentativa, três pães. Aí, ele foi fazer a segunda tentativa, queimou mais um. Quatro pães. Eles chamaram queimador de pão. Olha como ele vem, olha como ele vem. Agora mais um pão, Rafa. Pode deixar. Falar de bom é comigo mesmo. Se redimir, né? Vamos ver se ele vai conseguir se redimir. Ele vai queimar de novo, eu tenho certeza. Ah, é óbvio que eu vou queimar, mas... Eu tô passando mal. Enquanto você tá fazendo isso aqui, cara, tem um cara fazendo um drink maravilhoso. Então, mas eu coloquei isso aí. Dá uma atenção, senão os caras vão achar que eu não sei fazer mesmo de verdade. Ah, então fechou. Eu vou focar em você agora. Agora vai ser você fazer o pão. Não, dá uma atenção você ali na escada ali, ó. Ah, eu dou uma atenção? É, pô. Você tira pra mim antes da hora ali, mano. Porque senão eu vou queimar, a certeza. Olha, ele já tá puto, ó. Colocou o pão ali, ó. Ele já tá girado já, pô. Colocou o pão errado, hein. Já vira, já vira, queimou já, mano. Tá queimando, Rafa. Vira, pô. Viu? Já tava quase queimando. Você tem que ficar virando, Rafa. Você tem que ser tipo um rolete. Fica girando aí, fica girando aí com a tua mão. É bom já tá queimando já, irmão. Olha os pelos queimando. Vai ser pão com pelo, hein, galera. Ó, cadê a luva, Rafa? Que luva, mano? Aqui é... O que que é aqui? Churrasco com raiz, né, churrasco com raiz, né, Rafa? Churrasco com raiz, pô. Não. O barbempo falou que precisa de um drone, mano. Porque ele falou que essa bebida não andava a fazer coisa sem drone. Ele tá falando que precisa de uns copos assim, ó. Só vai de alguns. Sério? Então compra lá, pô. Não tem nem copos aqui, gente. Olha aqui, uns queijinhos muito bons. Tio, tem copo ali dentro. Olha o chefe de Apulto já, ó. Que não trouxe os copos especial. Mas é de plástico, mano. Mas não é copo? Então, mano, próxima vez você pede e traz também o kit de copos, de taças. Olha, olha, pesadelo na cozinha rolando agora. Treta. Vixe, complicado, irmão. Sempre essa vida assim. Olha. Olha lá, vai queimar o pão. Vai queimar o pão, Rafa. Olha o Rafa, pela palestra queimou o pão. Se eu não tivesse virado, ia queimar. Inacreditável, cara. Ó, o Rafa não tá ninguém aqui, ó. Cadê o Rafa? Não tem o Rafa. Põe o pão e some. É, óbvio. Ó, o Rafa, o pão queimou, velho. Rafa, o pão queimou de novo, Rafa. Não, sensacional. Tá ali aí. Hã? Tá aí. Tô aí, né? É, ele tá mirando. É, tá. Então tá. Vai virar, vai ficar carvão de novo. Ó, que chegou. Mas você não tinha me pedido copo? Pô, vocês pede coisa demais pra mim, mano. Eu vim pra você, te salvei. Muito obrigado, amigo. Ó lá. Ó como tá o pãozinho, coisa mais bonita. Entendeu? Agora eu consegui o copo aqui, ó. Quem tava pedindo o copo? Ponto isso ainda tem carne aqui. Pegar aqui antes que acabe. Acabou todas as carnes do mestre Cuca. Opa. Ele colocou aqui as últimas duas. Ele só ia fazer alguns pedacinhos, 10% do que ele trouxe. Mas ó, foi tudo. Foi tudo. Foi legal, então. O pessoal tava cheio e ainda tá comendo mais. Passando mal já, velho. Você é louco o primeiro dia inteiro, velho. Tá bom, tá bom. Obrigado, hein. Ó, já tá tirando o ambiental. Já vai descansar. Meu sócio aí sempre me apoiando nas minhas conquistas de churrasco. Ó lá, ó lá. Não é não, cara. É que a gente já tava, tipo, tinha que acabar de comer mesmo o churrasco. Aí fez outro churrasco, entendeu? É. Já tinha rolado o churrasco. Ó, o Rafa tá feliz. Coloca mais um pão, Rafa, pra acabar, pra finalizar o pessoal que a virou. Será que ele consegue? Será que ele consegue não queimar? Queimar. É que ele não queimou o anterior. Porque o Dani virou. Porque o mestre que tirou... Agora ele tirou o ambiental, hein, Rafa. É perigoso colocar um pão, hein, mano. Não gosto demais, não. Tirei minhas luvas, tá bom? Muito obrigado, Dani. Valeu. Incrível o seu churrasco, cara. Tô preocupado com a batalha de churrasco. Vai nada. E eu que fiquei aqui criticando, mano. Não vai me agradecer não, né? Oxe, eu sou o crítico do programa. Ele também vai ter que entrar na batalha. Vai ser a batalha tripla. Quero eu e você fazer carne com nós, então. Gostei? Eu nunca falei que ia fazer. Então tu não vai ser jurado. Por quê? Tu não jurado tem que ser bom, tem que ser foda? Ah, eu sou foda. Ô, louco. Sou foda, não na carne, mas sou foda. Sou foda. Dá pra fazer, dá pra fazer. Vai fazer a batalha? Depois a gente faz. A gente bora aqui perto agora, mano. É isso. Daqui a pouco a gente lança aí. Batalha entre você sabia. E eu também daqui a pouco vai ter o canal do Você Sabia de Carne, mano. Ah, gostei. O Lucas vai começar. Nossa, eu vou tirar ele no programa. Não vai aparecer não. Você não vai aparecer, você vai ficar me julgando negativamente. Eu julgo os outros, então. Ok. Eu julgo os outros. No mínimo, né? Eu tenho que julgar alguém, porra. Mano, tem que julgar alguém. Tem que ter oposição, meu irmão. Ah, todo mundo tá falando que tá gostoso, né? Não, tá ruim. Não, pô, a gente teve ideia. Senão não tem graça, pô. Tava muito bom, dê. Tá bom, então. Ficou feliz? Fiquei feliz. Obrigado. Se você gostou desse pão com alho que o Rafa fez, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal. Foi maravilhoso ter essas pessoas incríveis aqui. Eu tô tentando, eu tô tentando. O Rafa tá melhorando cada vez mais. Ele falou que é uma batalha de paz contra o Dani, que ele falou que vai... Ele consegue. Eu não quero. Isso é mentira. O Rafa tá melhorando cada vez mais, mano. Ah, kê vai ser mentira. Eu tô tentando. Eu tô tentando.